Olá pessoal e então a todos, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a Milão, é verdade! Com esta Catedral, Catedral de Milão, ou de Nogomo, como é conhecida, é a terceira maior capital do mundo. E hoje, o vosso amigo Lajinha cá está, para vos fazer um directo. Espero que vocês gostem e partirem aí com os vossos amigos. Olha, vamos um bocadinho à música. Como eu sempre digo, a Valsa de Val das Eguas é obrigatória em todo lado, é verdade. Então vamos lá, só um bocadinho. A Catedral de Milão 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 Lembrem-me de uma música que eu gravei num CD que se chama O Baile de Lajinha, que se chama Acordeão Amigo, é verdade. A falta da minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções, encantei corações em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão com muito para vos mostrar. Graças ao meu acordeão canto esta canção para vos animar. Vamos lá então! Acordeão Amigo do Coração Ainda tens a acompanhar Tenho um óculos de dia, não sei o que eu digo e também que entras o fardo. É com o avião, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Só é pena não falares outra coisa por contar, está a melhor que me diga. A falta da minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções, encantei corações em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão com muito para vos perguntar. Graças ao meu acordeão canto esta canção para vos animar. Acordeão Amigo do Coração Acordeão A minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções, encantei corações de notas musicais. Não sei o que eu digo e também que entras o fardo. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Só é pena não falar tanta coisa por contar. Mas na verdade eu vou te ouvir a melodia. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Um beijo para vocês. Tchau!